DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né? Ela vai te tomar no cu, ela vai te tomar no cu, ela vai te tomar no cu Sassarica em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha quicando a xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pé de alinha não dá na maconha, perto da ação ela não quer compromisso Ela joga xereca pra baixo, novinha safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica xerão, vai novinha quicando o que é isso? Ela cai com a buceta de peixô, de peixô, de peixô Ela cai com a buceta de peixô, de peixô, de peixô Ela cai com a buceta, cam passai, cam passai, cam passai, cam passai, cam passai Várias mamas duram no bem, eu vou levar essa pra他們 Ela vai ser papá papá, papá na xerrada Ela vai e vai, perereca vem e vem, perereca vai e vai, perereca o quê, na xerrada Ela vai e vai, perereca vem e vem, perereca vai e vai, perereca DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Ela vai te tomar no cu Sassariga em cima da pica, novinha safada vai na posição A novinha que ganha xereca, novinha safada tá cheia de tensão Pé de alinha não dá na maconha, preta atenção ela não quer compromisso Ela joga xereca pra baixo, novinha safada ela sempre faz isso Olha o bagulho já fica xerão, vai novinha que ganha o que é isso? Ela cai com a buceta de peixô, de peixô, de peixô Ela cai com a buceta de peixô De peixô, de peixô Ela cai com a buzai, com a buzai, com a buzai Várias mamas tudo bem que eu vou levar essa frase Ela vai ser pa 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 pa, pa pa para a terra Ela vai vai, quereca vem vem Quereca vai vai, quereca o que? Na terra dela vai vai, quereca vem vem Prereca, vai, vai Prereca, uque, na teca